Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se te olhar, descer, quica até o chão Se rebola gostoso, limpina, me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar